Oh meu Senhor, nesta humilde oração Venho te pedir perdão, pois mais uma vez peguei Oh meu Senhor, também quero te pedir Forças para prosseguir neste meu caminhar Eu amo que o crente se fortalece E em Cristo permanece Seja mais querer pecar A oração é a força do crente fiel Que vai embora do céu Sem tudo se lembrar Oh meu irmão, tu que estás em aflição E de Deus queres resposta Esperando solução Pobre os joelhos, busca Deus em oração Só assim te ouvirá E resposta te dará É orando que o crente se fortalece E em Cristo permanece Sem jamais querer pecar A oração é a força do crente fiel Que vai embora do crente fiel Sem tudo se lembrar A oração é a força do crente fiel O meu Jesus, sendo filho de Deus Entre os joelhos, que vai embora do crente fiel Entre os homens, ele viveu E aqui também morou Quarenta dias, quarenta noites, o jejuou Quando veio o inimigo Sem demora derrotou É orando que o crente fiel É orando que o crente se fortalece E em Cristo permanece Sem jamais querer pecar A oração é a força do crente fiel Que vai embora do céu Sem tudo se lembrar Sem tudo se lembrar É ouando que o crente fiel A oração é a força do crente fiel E em Cristo permanece Noites, noites, em Cristo permanece Obrigado.